Esse é a nova do VW, quero ver se tu aguenta Então vem dançar o quadrado em câmera lenta Produção DJ W, é estouro Você é louco, cachorreira Hoje eu vou ficar do seu lado Como estamos em quatro paredes Você mostra um talento raro Esse lançamento do VW Você vai se identificar Desce rebolando no quadradinho Vai sentar Vem novinha, safadinha Deixa eu ver se tu aguenta Desce no quadradinho Câmera lenta Desce no quadradinho Câmera lenta Sei que a novinha gostou Vai dançar todo momento Então na câmera lenta Vem mostrando seu talento Ô novinha, safadinha Deixa eu ver se tu aguenta Desce no quadradinho Câmera lenta Desce no quadradinho Câmera lenta Desce no quadradinho Câmera lenta Novinha Hoje eu vou ficar do seu lado Como estamos em quatro paredes Você mostra um talento raro Você mostra um talento raro Esse lançamento do VW Você vai se identificar Desce rebolando no quadradinho Vai sentar Vem novinha, safadinha Deixa eu ver se tu aguenta Desce no quadradinho Câmera lenta Desce no quadradinho Câmera lenta Sei que a novinha gostou Vai dançar todo momento Então na câmera lenta Vem mostrando seu talento Ô novinha, safadinha Deixa eu ver se tu aguenta Desce no quadradinho Câmera lenta Desce no quadradinho Câmera lenta Desce no quadradinho Câmera lenta Vai Produção de JW É estouro Cê é louco, cachorreira Cê é louco, cachorreira Cê é louco, cachorreira Cê é louco, cachorreira